Oi, meu nome é Adna Danda, sou aqui do Diário de um Papagaio, e eu tô passando rápido pra dar uma dica legal, porque sempre estão perguntando, sempre, 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 essa mesma coisa, Adna, meu papagaio não aceita verdura e fruta de jeito nenhum, ele come muito bem ração estrusada, mas ele não aceita verdura e fruta, e eu queria muito que ele comesse verduras e frutas, né? Como é que eu faço isso? Bem, pra início, a gente tem que usar de uma informação importante, é que a primeira refeição dele, a mais importante é pela manhã, e a hora que ele sente mais fome é de manhã logo cedo, porque ele vem de muitas horas, ele não come durante a noite, então ele vem de muitas horas sem comer. Se a gente quer introduzir esse novo alimento, o que a gente vai fazer? Quando ele for se recolher, a gente tira toda a comida, inclusive a estrusada, e deixa só água. E de manhã, bota um belo prato de salada. Coloque variado, coloque folhas, coloque pedaços pequenos, assim, estou falando de termos de quantidade, não coloque excesso de coisa, vá colocando, tente por aí também. Outro ponto é que a ave tende a querer comer o que você come, e você não tem que oferecer a ela, nem forçar, nem insistir que ela coma. Meu pai, todos os carros de som do planeta passam aqui nessa rua, pelo amor de guarda, me faltando. Eles tendem a querer comer o que ele vê você comendo. Então não ofereça, se faça de doido, e coma com cara de quem está achando aquilo delicioso, e ignore a ave. Ela não suporta isso, ela quer participar. Ela vai querer pegar, até para entender o que é aquilo que você está comendo com tanto prazer. Nem que seja só para bicar e tirar da sua boca, ela vai querer pegar. E é nesse momento de querer pegar, de ter curiosidade, de ver o que é tão bom que você está comendo com tanto gosto, que ela vai começar a se habituar a bicar e a querer comer aquilo. Então a técnica muito legal, é você comer as verduras, você comer as frutas na frente dela, e deixar que ela tenha a iniciativa de pedir um pedaço. Tá certo? Outra coisa muito legal, e que costuma funcionar, é não ficar naquela ansiedade de que a ave coma essa fruta, essa verdura. Então, entenda eles, e trabalhe eles, como se eles fossem brinquedos. São brinquedos para a ave. E o que é que você vai fazer? Vai fazer brinquedo. Bem, voltando, porque todo mundo interrompe, o cachorro que late, o avião que passa, o carro de som, o homem da pomonha, todo mundo, todo mundo faz, meu Deus. Eu ouço gravar. Vamos voltar. A comida, ela vai deixar de ser comida, e ela vai virar brinquedo. Sem aquele estresse de ele ter que comer. Ele vai brincar. E é nessa brincadeira que ele vai começar a gostar do sabor, e que ele vai querer comer. E eu não estou falando nada assim que eu criei aqui, não. Estou falando de coisas que eu testei, porque eu já passei por tudo que vocês passam, todas essas dúvidas que vocês têm, que vocês ficam me perguntando. Eu fui aprendendo na prática. Eu fui tentando buscar soluções do que fazer aqui em casa. Então, uma vez, eu lembro que eu fiz um varal de verdura. Aqui é só, sabe? Mas eu botei em tirinha, em cenoura, eu botei machixe. Eu botei um monte de coisa. Colorida, variada, pedaço de fruta misturado com verdura. Sabe? Botei num cordão assim, tudo penduradinho. Algumas eram em tiras assim, compridas. E pendurei assim, igual um varal. Foi o maior sucesso. O quiabo, eu botava o quiabo inteiro. Eles pegam o quiabo pela ponta, puxavam do varal e comiam. E esse varal sempre fez sucesso com eles. Então, é uma dica de brinquedo legal, feito com comida. Outra coisa legal também, é você pegar aquele rolinho que vem no papel toalha. Esse aqui eu cortei um pedaço dele. Você pode encher com folha, amarrar aqui e pendurar. Eles vão puxar, vão ficar bicando as folhas e querendo comer. Outra coisa que eu fiz outra vez e fez super sucesso. E esse eu fiz com as calopsitas. Foi forrar, na época elas não tinham viveiro, elas ficavam uma gaiola. Não tinha viveirão externo, era uma viveirão grande, uma gaiola grande dentro de casa. E eu forrei o teto inteiro do viveiro, todinha com folhas variadas. Couve, rúcula, espináptico, daquele teto. Elas se penduravam, se penduravam de cabeça pra baixo. Ficavam bicando aquele teto de folha. Dá pra fazer o buquêzinho e pendurar. Dá pra esconder em caixinha. Dá pra fazer muita coisa. Usem a criatividade. Mas façam dessa comida, dessa fruta, dessa verdura. Um brinquedo. Tem outra coisa que costuma funcionar bem também, que eu já fiz e aprendi isso com o biólogo, com o Yuri. Foi pegar a berinjela e eu pegava girassol do grande e furava assim a berinjela e colocava os girassols enfiados dentro da carne da berinjela. Então, na hora que eles estão bicando pra tirar o girassol, eles também bicam e acabam comendo um pouco e conhecendo berinjela. Isso desestressa também. Mas dá sim pra fazer muitos brinquedos. É usar a criatividade. É pendurar, é colocar dentro de cestinho, dentro de caixinha. Sabe? Use a criatividade. Faça da verdura e da fruta um brinquedo que costuma dar muito certo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Compartilhe esse vídeo. Ajude o nosso canal pra que a gente faça e produza mais vídeos legais pra vocês. Pesquise, traga mais dicas. Deixe seu comentário. Ah, e se você usa alguma estratégia pra fazer a sua ave comer, conta aí pra gente. Escreve aí nos comentários. Tô curiosíssima, doida pra saber. Beijo. Tchau. Tchau. E aí você pega o cacho, é? Nem pra dividir comigo, nem com ninguém. Diga-se de passagem. Nem comigo, nem com ninguém. Você vai lá na mesa, pega o cacho todinho pra você. Rapaz. Ei. Nossa. Olha o desperdício. Valinha. Você tá bom maracuzá de tofu, hein? Não sei se vale porque você é grande, né? Tem esse bicão aí. Aloprado. Aí o bichinho tem que ficar ali, ó. Comer nos restos da dinossauro. Não come meu celular não. Gente, eu tô acesando meu vestido, sua vândala. Isso aqui tava tudo tão limpinho. Tudo lavadinho. Não dura um dia inteiro. Dinossauro tá muito chato, é dinossauro. É meu trabalho ser paparazzi. Ai, que custa ajudar. É meu ganha-pão, nega. Que custa. Dá uma canjinha aí, um pouquinho da sua beleza pra eu filmar. Vai ficar tentando comer a câmera. Que coisa chata. É. 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 É.